Música Governo de Sirona, Fátima, Concentração, Peregrino Sira, Nebeato, Participa, Missa e Irra Tastitolo Antes, Governo de Sirona, Fátima, Tolo, Hanesan, Hera, Kasnafar, Notibar, Badioces e Tolo Atocumula Peregrino Sira, onde participa a Missa Solene Nébeato, se presidiu si Santo Padre Papa Francisco e Tastolo Máibé, Governo de Sidi sehálofali mudança Tambahareban número pregrino kada munisípio nébeboot Núnebelo organiza hodiak Ita tahu nafatim por cada diosese Máibé, ita labele dinahitam Ita most tenk perpara haré Ita tenk haluk kalkululolos Katilien Fatik nébeato sira akomoda sira Néba sira mes larang hakmatek Sira labele sintis narsahita Ita tenk haluk buah tuan ikenebemaka Foh itoan espasso ba sira Para dupõi siramu centi diak La sinte incomodado Uangira siratu ba misa siram Mosba nasa Com certeza, ita precisa duni sacrifício itoan Tambanei ita haluk peregrina sauna Ita tenk haluk peregrina sauna Ita tenk haluk peregrina sauna Ita tenk haluk peregrina sauna Dik liu, dik no liu Máibé, ita nenek Pelo menos iha buah ti da nabemaka Facilidade simples Nem básico, mosai Facilidade básico, simples Ba ita utoto, atu bele utiliza Balu nabemaka, iha famíli sira Pronto, liu a famíli sira Máibé, ita talua Dia 10, né? Concentrado ramuk peregrina Nene parokia Para dupõi ver la ramuk Dadau, né? Governo identificado na Fatin Balung Hanesan Tibar se acumula peregrina Si município Ermera no Kovalima Tacitolo Pelican Paradaiz Be peregrina si Bobonaro, Raewa, Atauro No NTT Indonesia Além dene, peregrina si município Ainaru, Hoaileu Si acumula iha Kasnafar O si município Manufai Si acumula iha Manleu, Mottaulun No peregrina si Deusese Baukau Balung si acumula iha Gera Instituto de Gestão e Equipamento IGE No balung iha arredores Direção Nacional de Transporte Terrestre Equipa Cobertura, Xiemen